Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos a parte 3 de como me vestiria para e trouxe 4 ocasiões muito pedidas lá na caixinha de perguntas para mostrar para vocês como eu me vestiria para determinados eventos e porquê e dando algumas dicas de moda, de styling, então espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, tem mais outros dois vídeos de como me vestiria para com ocasiões diferentes, então se esse é o seu primeiro vídeo desse estilo, já corre lá depois para ver os outros dois, as outras duas partes que estão bem bacanas também e novamente todos os looks são da Shein, vou deixar os links para vocês nos comentários, não nos comentários não gente, vou deixar os links para vocês na descrição, já está bugando aqui, vou deixar então para vocês todos os links na descrição, o cupom de desconto vai ficar aqui embaixo que é S4 Diva DBR, usando esse cupom vocês têm 15% de desconto em todas as compras no site e no aplicativo, então aproveitem porque é um ótimo desconto e dá para usar esse cupom junto com os pontos que você já tem e assim tem um desconto ainda maior. E vamos começar o vídeo de hoje com um passeio no shopping que também é uma ocasião muito pedida e para um passeio no shopping eu penso em um look mais casual assim, nada muito elegante, nada muito desconfortável e para isso eu escolhi uma calça jeans que assim, não tem erro, essa calça jeans ela é de cintura alta, mas eu pedi um número maior porque eu queria que ela ficasse não tão alta e não tão certinha no corpo, queria que ela ficasse com essa modelagem meio boyfriend e como a calça já é mais larga, ela tem essas pernas retas, ela é uma wide leg, eu optei por uma parte de cima mais justinha e trouxe uma parte de cima colorida porque tá calor, tá assim super sol, pelo menos aqui onde eu moro tá um calor insuportável, tá uma vibe muito verão ainda, então eu acho que esse laranja combina super, traz uma alegria e ele ainda tem esse detalhe de amarração aqui na barriga que eu acho que é um elemento legal, traz uma certa sensualidade, mas por conta do modelo da blusa e da cor, ela fica divertida assim, não fica super sensual. E nos pés eu coloquei uma sandália com salto baixinho, eu optei pela sandália com salto grosso porque essa calça tá um pouco longa pra mim e eu não quero fazer a barra porque é a calça que geralmente eu uso com salto. E essa sandália é uma das mais confortáveis, tadinha, ela já está, nossa, nas últimas assim, não, nas últimas não porque eu cuido, mas ela já está bem usadinha, ela é uma sandália de salto grosso e extremamente confortável. Então optei pela sandália, acho que fica mais verão, ficaria muito legal com tênis branco também, acho que ficaria ainda mais casual, então depende do seu objetivo. Eu sempre gosto de misturar elementos elegantes com elementos casuais, não é muito meu estilo ser um look inteiro super elegante tradicional e não é meu estilo ser um look inteiro super casual, sabe? Mesmo pra eventos mais casuais eu gosto que tenha uma certa elegância. Então pro meu estilo esse look fica melhor com a sandália do que com o tênis, por exemplo, porque a camiseta já tem uma pegada mais casual, o jeans já tem essa pegada mais casual, então eu acho que a sandália dá uma elevada, deixa um pouco mais chique. Trocaria essa blusa também por uma blusa menos colorida, pra quem gosta de um look mais neutro. Essa que eu tô usando, por exemplo, eu acho que ficaria até mais minha cara, mas eu tentei trazer uma proposta colorida, porque eu sei que vocês curtem, mas essa blusinha aqui com aquele jeans e o salto ficaria até mais minha cara. Colocaria com uma bolsa baguete e eu acho que ia ficar legal, elegante e casual na medida certa. Lembrando que quando a gente pensa em shopping, a gente pensa em uma ocasião que a gente vai ter que andar mais, provavelmente, pra passear, então conforto é super importante e é um ambiente um pouco mais descontraído, então você não precisa ir super chique e elegante pro shopping, mas eu sempre acho que é melhor estar arrumada demais do que arrumada de menos, então eu sempre gosto de uma certa elegância. Eu tava vendo um vídeo no TikTok esses dias, que uma moça falava que ela faz conteúdo de modo, de moda, e que ela tava sendo criticada porque perguntavam onde que ela ia com esses looks super diferentões que ela usava, e ela falava gente, eu sou uma pessoa normal, eu não vou pra grandes permeações, eu não vou pro Oscar, eu não faço tapete vermelho, então as ocasiões que eu tenho pra usar meus looks são essas, tipo, sei lá, shopping, bar, cinema, essas coisas, e faço das palavras delas minhas, porque é exatamente o que eu sinto, não vou no tapete vermelho, não vou no Oscar, não tenho grandes eventos, então meus grandes eventos são shopping, cinema, barzinho, enfim, então quando eu tenho oportunidade, a gente vai piruona mesmo. Vamos para o próximo look, que também me pediram bastante, que é um look de aeroporto, quando você vai pra um destino frio. O que eu penso nessa ocasião? Aeroporto já é um lugar frio, porque tem bastante ar-condicionado, o avião é um lugar mais frio ainda, principalmente quando você vai ficar muitas horas viajando, nossa, é um lugar que a gente sempre passa frio, mesmo tendo aquelas cobertinhas, então, quando eu penso em aeroporto, eu já penso em levar algo pra cobrir os braços e ir de calça, assim, eu não curto ir pra aeroporto de saia, shorts, essas coisas, a menos que seja um voo curto e um voo pra um lugar muito quente, por exemplo, se eu for daqui pro Rio de Janeiro, aí beleza, é um voo curto que eu vou descer em uma cidade muito quente, mas se for um voo mais longo, e principalmente pra um destino frio, faz mais sentido você ir com uma roupa em camadas, por exemplo, saí aqui de São Paulo, que tá um calor absurdo, e vou pra algum lugar na Europa que tá super frio, como eu me vestiria? Em camadas, igual eu usei no vídeo que eu tô mostrando aí pra vocês, então eu colocaria uma camiseta por baixo desse tricôzinho que eu tô, o tricôzinho, uma calça de alfaiataria, porque eu acho mais confortável que jeans, jeans eu amo, mas eu acho que me aperta mais, então pro meu gosto, pro meu conforto, uma calça de alfaiataria é mais confortável pra ficar longas horas do que uma calça jeans, o tênis branco e casacos, então sempre construindo camadas, eu chegaria no aeroporto só com a calça e a camiseta de manga curta, que daí por mais que esteja calor, é um look ok, chegando no aeroporto eu colocaria o tricôzinho por cima, que assim, por mais que tivesse frio do ar-condicionado, a calça e o tricôzinho estaria ok, levaria um casaco por cima mais pesado, porque quando eu chegasse no meu destino final, só o tricôzinho não iria dar conta, então sempre pensando em looks com camadas, que você pode tirar num ambiente mais quente ou acrescentar quando tiver um lugar mais frio. É isso que eu faço toda vez que a gente vai viajar, construindo camadas, com uma camiseta, um tricô, um casaco, dependendo do quão frio tá lá, mais um casaco, e você leva esse casaco mais pesado na mão ou na sua bagagem de mão. Eu não gosto muito de ir de bota no aeroporto, porque o meu pé encha muito e no avião encha mais ainda, então eu acho meio desconfortável, às vezes que eu fui girar de bota pra economizar espaço na mala, eu acabei me arrependendo, é um sapato um pouco mais difícil de tirar, dependendo do modelo que você usar, acho que acaba ficando apertado, então assim, pelo menos pra mim, eu prefiro sempre tênis pra avião aeroporto. E aqui eu escolhi um look com tons neutros, né, preto e branco, que não tem erro, fica bom sempre, e é isso. Saudades, inclusive, de fazer um aerolook de frio. Então o próximo look que vamos mostrar é uma festa de aniversário à noite, então se eu tivesse o aniversário de alguma amiga pra ir, o aniversário de alguém que fosse à noite, eu ia aproveitar o quesito noite pra trazer um brilho e usaria essa saia de paetê, que é super estilosa e tá super em alta, paetê, brilho, acho que ficaria legal. E pra trazer um pouco de cor, colocaria esse blazer rosa de cetim, então traz mais um elemento de textura, faz esse mix de texturas, uma regata branca básica por baixo, porque já tem muito elemento, e nos pés a sandália de amarração, que traz esse elemento um pouco mais moderno e sensual. Então é um look bem mais chamativo, que eu usaria só à noite, que eu acho que combina mais, pra algumas ocasiões. Eu usaria pra ir, sei lá, pra uma baladinha, um bar balada mais descontraído, usaria pra uma festa à noite, pra algo assim, que me permitisse um look mais criativo. E eu acho que pra uma festa de aniversário ficaria bem legal. Lembrando, né, gente, que tudo que eu falo pra vocês, vocês têm que avaliar se o ambiente, se combina com o ambiente. Por exemplo, se for uma festa de aniversário, um encontro mais intimista, assim, com quatro, cinco amigos, você pode até ir, mas sei lá, não sei se eu ia gastar esse look por um negócio mais casual. Agora, se fosse uma festa mais festa, ou num ambiente, assim, meio barbalada, aí eu acho que combinaria mais. E daria super pra trocar esse blazer também por um blazer preto, por exemplo. E eu acho que daí ficaria um look que eu usaria em mais ocasiões. Por exemplo, um barzinho, até um restaurante mesmo, pra sair à noite. E daria pra trocar essa sandália por um tênis. E fica muito legal, fica bem moderno, casual. Dá pra ir pra um jantar de boa, um rolê qualquer, assim, que daí já fica mais casual. Tá vendo como um elemento já muda a proposta do look? Essa sandália de amarração, ela já traz essa pegada um pouco mais sensual. Se eu trocasse por um tênis, fica uma pegada mais casual. Agora imagina, se eu colocasse essa saia com uma camiseta de banda, um tênis. Fica muito legal, assim, pra um barzinho de boa, até um barzinho à tarde. Nossa, eu estou pensando em mil possibilidades aqui com essa saia. Acho que ia ficar muito legal com uma camiseta e tênis. Vou montar esse look e trago pra vocês nos próximos vídeos. E pra terminar o vídeo de hoje, vamos com outra ocasião, ainda falando de barzinhos. É um look que eu usaria... Não. E pra terminar o vídeo de hoje, falando de balada e festa, esse é um look que eu usaria pra ir pra uma baladinha, um gastropub, um lugar mais descolado, tivesse música. Então eu coloquei... Oi, Tobias, quer dar oi? Coloquei um shortinho de couro com o top de plumas. Então tem o mix de texturas que eu gosto bastante. A mesma sandália de amarração que traz essa sensualidade. Acho que fica bem bacana pra noite. E pra quebrar um pouco isso tudo, pra não ficar um look extremamente sensual, curto e justo, eu ficaria com a terceira peça. E aqui eu escolhi um blazer rosa. Eu acho que rosa e preto é uma combinação que fica legal, eu gosto muito. E ele dá uma quebrada nesse look all black, nesse look mais, assim, uma pegada mais sensual. E eu acho que fica mais divertido, fica mais moderno e fica... Não sei, eu acho que fica mais chique. O que vocês acham? Eu acho que combinou muito, assim. Eu super usaria esse look pra ir pra um barzinho, uma balada. Ou até dependendo do ambiente, um restaurante. Daria também pra trocar essa cor de blazer, colocar um blazer preto e fazer um look poderosão all black. Eu acho que fica bem legal. Daria pra colocar um blazer mais claro, eu acho que ficaria legal também. Dá pra colocar um look all black e um ponto de cor na bolsa, um ponto de cor no sapato. Eu acho que fica muito interessante também. Mas eu gosto de looks, assim, pra barzinhos. Eu geralmente gosto de saia ou de short, porque eu já uso calça a semana inteira. Então, de final de semana, quando eu posso sair, eu gosto bastante de usar short e eu saia. Por isso, geralmente, nesse tipo de ocasião, eu acabo usando algo mais curto. O comprimento mini está em alta e vai continuar em alta no inverno. Então, é um comprimento legal. E o blazer é oversized, que também é uma tendência que segue em alta. E eu acho que ainda vai durar, viu, essa tendência, porque é uma pegada muito moderna. Eu já contei pra vocês outra dica, que é sempre assim. É o famoso high-low. Então, se eu escondo em cima, eu mostro embaixo. Se eu mostro embaixo, eu escondo em cima. Nesse look, eu usei um comprimento mini. Então, as pernas já ficaram mais expostas. Eu não gosto quando é tudo muito exposto em cima e tudo muito exposto embaixo. Eu acho que fica mais chique se você fizer esse high-low. Então, eu mostrei embaixo. Parte de cima mais fechadinha. Eu acho que fica mais chique. E a mesma coisa serve pra partes muito justas e muito largas. Se eu usei uma parte muito justa em cima, eu não gosto que seja o look inteiro muito justo. A menos que eu vá colocar uma terceira peça, que foi o que aconteceu nesse look aí. Mas, por exemplo, se eu coloco uma blusa muito justa, eu não gosto de colocar uma calça muito justa ou uma saia muito justa. Eu gosto sempre do high-low, uma parte mais justa, uma parte mais larga. Eu acho que fica mais legal, mais moderno e mais elegante. E o decote serve da mesma forma. Usou um decotão, coloca uma coisa mais de boa embaixo. Usou uma saia curta, um shortinho curto, usa uma coisa mais fechadinha em cima. Fica a dica. Fica bem legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou, quais looks você usaria, o que é mais sua cara. Quero muito saber. Lembrando que os links vão ficar aí na descrição. E me conta se você gostou desse vídeo, se você está gostando dessa série. E se você quer uma parte 4. E deixa a sua sugestão de evento aí embaixo. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, corre lá para me seguir, que eu dou muitas dicas por lá. E no TikTok também, tem vídeos diariamente. Então, fiquem de olho. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação. Então, eu conto com você e te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.